E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um videozinho aí, meu nome é Neiri, tá, aqui no nosso canal é o Neiri das Antenas Sky, eu e o França sempre fazendo os videozinhos legal, eu vou ser breve pra gente não ficar naquele enrola enrola danado aí, tá bom, respondendo hoje mais alguns comentários aí, tá bom, ok, se gostar do vídeo deixa seu comentário ou se você quiser fazer uma pergunta pode fazer aí que com certeza ou eu ou o França nós respondemos a você aí, tá bom, assim do outro lado da linha, um forte abraço a todos aí, um beijo no coração mais uma vez, beleza, deixa eu ver aqui o que que eu vou, é, deixa eu ver, deixa eu ver, peraí, o que que é aqui, o cara tá fazendo a pergunta aqui, deixa eu ver essa daqui, é o Paulo Sérgio de Sena Matheus, Paulo Sérgio de Sena Matheus, eu comprei um Sky pré-pago no Mercado Livre, Paulo, se você quiser, se for o Sky pré-pago, tanto o Conforto quanto o outro, chama a gente no WhatsApp aí, tá, sem problema nenhum, é o 9, é o 319-8702-3409, tem na descrição dos vídeos aí, beleza, aí o Paulo Sérgio também faz uma pergunta aqui, eu vou falar um pouco mais rápido que é pra tentar responder o maior, a maior parte, o maior número de pessoas, tá bom, amigo, se tiver uma pendência com a Sky, dá pra habilitar o Sky pré-pago, ó, acontece o seguinte, se você tem pendência com o Sky pós-pago, o Sky pós-pago não tem nada a ver com o pré-pago, o pré-pago é, você pagou, você assiste, então você tem o número do código do cliente, mesmo sendo do seu CPF, você pagou a recarga, você vai assistir normalmente, agora, aconselho você a quitar essa dívida, ligar na Sky, fazer um parcelamento aí do jeito que você quiser, beleza, fica até melhor ainda pra sua índole, tranquilo, mas com certeza não tem nada a ver, se é um Sky pré-pago, você vai assistir no pré-pago, até porque mesmo você vai ter um código do cliente, que é pra poder você tá fazendo as recargas, beleza, Paulo? Um forte abraço, deixa eu ver o que mais aqui, mais alguém aqui e tal, ver se eu consegui, gostaria de saber como que eu faço para apontar o satélite C3, é, e eu comprei o LNBF multiponto digital, a frequência, tal e tal, tal e tal, que ele botou aqui, Jean, é, deve ser da Ging, não sei, 65DB, ele é da century.com.br, lê mais, ó, esse, esse, esse LNB aqui, cara, é, hoje tá saindo tudo de super digitais, então se o super digital tá saindo aí, é, a century, a bedinsat, a, é, tem, tem várias, várias, várias operadoras que tão lançando esse, esse receptor, esse, esse LNBF aí, super digital, digital, então se você compra no super digital, você vai ficar dentro do, do, dos parâmetros, tá bom? E vai dar certinho aí, beleza? É o meu amigo José Carlos Bedeiro, beleza, deixa eu ver quem mais aqui, quem mais aqui, e, esses, esses ganhos, esses ganhos laterais que você colocou, está errado, nessa, nessa, nessa posição da, da, esses ganhos laterais, eu não sei mais ou menos o que, 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 ela, ela, ela botou aqui, esse, não, aliás, esses grampos laterais que você colocou, está errado, está na posição da, 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 nesta posição da, 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 das pétalas, né? Pétalas laterais, vão abrir com o tempo, ó, deixa eu só te falar aqui, aí fica a critério do cliente, por quê? É Luzinete, Luzinete Gilberto de Jesus Pereira, ô Luzinete, aí é o seguinte, vai depender muito do cliente, eu, quando eu faço o serviço parabólico aqui, Luzinete, eu, além de eu colocar o grampo, eu coloco silicone nela todinha, em todas as telas, eu rodeio ela com o silicone, eu compro uma maquinazinha daquela ali, que nós temos aqui, e aí eu, eu pego esse, esse, esse silicone, eu não sei se, tem até um vídeo mostrando como é que eu faço, eu coloco silicone, ela fica hiper segura, então, assim, ela, mesmo colocando o grampo, eu ainda coloco o silicone, então, fica mais difícil, entendeu? Tem, tem parabólico aqui, que eu coloquei, teve uma chuva de, de granizo aqui, e ainda conseguiu segurar, entendeu? Amassou a tela, bateu, mas pulou fora, mas não derribou a tela, que o ruim é quando derriba a tela, que aí perde o sinal, tá bom assim, Luzinete Gilberto de Jesus Pereira, deixa eu ver quem é mais aqui, Paulo, Paulo Sena Mateus, amigo, se tiver uma pendência, aqui eu já li esse aqui, deixa eu ver, tal, 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 tem outro aqui, desculpa, mas esse de 1,50, não são válidos para todas as antenas, aí eu não entendi aqui a pergunta dele aqui, pronto, aí tem uma aqui interessante aqui, o Gustavo Rodrigues, Gustavo, é, um forte abraço aí, meu querido, tudo de bom para você aí, tá bom, e toda a sua família, é, como faço para trocar de titularidade da Sky? Simples, 10611, dá uma ligadinha lá, vê se consegue falar com a atendente, eu digo, vê se consegue, porque tem atendente virtual, então você tem que, tem que chegar até a, 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 um atendente mesmo, e aí faz a solicitação, tá, agora, te confesso que, é, 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 é burocrático, porque eles vão pedir, é, é, foto de identidade, CPF, tudo, eles vão, vão pedir que você escaneie e tal, e que envie para eles lá, para poder fazer a titularidade do, do Sky para, para outra pessoa, beleza? Então, assim, é, com certeza, dá para fazer, beleza, Gustavo? Um forte abraço, deixa eu ver quem mais aqui, quem mais vai, como faço para fazer a recarga de esmata 30 dias? Posso fazer com vocês? Sim, não tenha nem dúvida disso, liga para a gente aqui, e, assim, eu prefiro que o cara tenha, até, inclusive, quando ele, que ele faça a recarga conosco aqui, que geralmente a gente faz, eu, eu queria até que ele colocasse o comentário, que é para poder dar veracidade ao nosso trabalho, e a certeza de que, realmente, as recargas são feitas, é isso que eu quero de, 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 de todo mundo, pode deixar o comentário, porque, é, aqui, eu faço questão do cara fazer o comentário, porque o comentário, dentro do nosso vídeo, é, é melhor que dinheiro, é, é muito, mas muito importante mesmo, então, você, não só a recarga é do, do Smart, mas, todo tipo de recarga que você quiser fazer, você faz conosco aqui, inclusive, a recarga de um ano, a recarga de, 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 dos canais básicos, beleza? Então, o nosso, o nosso WhatsApp, nós temos dois WhatsApp aqui, tem o, do telefone fixo da nossa loja, que é o 31-3563-1208, isso aí você mandar uma mensagenzinha, sem problema nenhum, nós faremos, agora, como é que é feita a recarga? Você faz a transferência eletrônica, beleza? Ou o depósito, como você queira, hoje, todo mundo tem um aplicativozinho na mão, você faz a transferência, ou o depósito, você pode ir na casa lotérica, lá não tem essa recarga, você pode tá fazendo isso aí, e, na hora que cair na conta aqui, é, com certeza, é feita a sua recarga, só é mandar o, o, o comprovantezinho, que a gente faz sua recarga, sem maiores problemas, ok? E deixa seu comentário, porque, pelo seu comentário aqui, outra, outra, mais outras pessoas, que, com certeza, estão precisando de fazer isso aí, que eles vão fazer junto conosco aqui, dando garantia ao nosso serviço, então, é assim, Neiri das Antenas Sky, aí, eu coloquei no slogan aqui, onde o seu serviço é garantido, tá bom? Isso aí, de uma coisa, eu tenho certeza, fez a transferência, ou fez o depósito, a sua recarga é feita com sucesso, tá bom? Sérgio Batista, de Niterói, Niterói, deve ser Rio de Janeiro, deve ser não, é Rio de Janeiro, tá bom, Sérgio, um abraço aí, tudo de bom, meu querido? Francisco Nilton, boa noite, boa noite, amigo, você, é, disse o Media Box, pega os canais do Megapitz, Nickelodeon e todos os canais da graça, ó, é, o, o Francisco, o, o Media Box, ele é um, um, um receptor banda C, ok? Ele, ele, ele é DVBS, mas, assim, ele pode pegar, mas ele não abre, porque é outra codificação, tá bom? Então, é assim, ele é banda C, os canais abertos em banda C, se fizer a busca cega nele, automático, ou automático, ou busca cega, você vai encontrar os canais abertos, na banda C, beleza, Francisco, Francisco, Francisco Nilton, beleza, Francisco? Deixa eu ver o que mais aqui, aí o outro perguntou aqui, qual que é o melhor satélite para o Media Box B3? Gente, o melhor satélite, não, o satélite que a Century lançou, que pega os canais aí do Media Box aí, da Century, o SAT HD regional, é o Star One C2, tá, gente? Agora, nós colocamos em outros satélites aí, você pode colocar em qualquer satélite, no C3, no, no, em qualquer satélite você pode colocar ele aí, beleza? Só que ele vai só abrir os canais em banda C e aquela quantidade de canal que tiver realmente aberto no satélite, tá bom? É, Bia de tudo um pouco, graças a Deus, ele existe, quase que eu tive que chamar um técnico, aí a Bia deve ter, deve ter passado um sufoco lá, é no Sky sem sinal, beleza, Bia, um forte abraço ainda, graças a Deus, ainda tem pessoas igual a você, outros e outros aí que com certeza acompanha a gente aí e valoriza o nosso trabalho, obrigado, Bia, mais uma vez de coração. Aí tem outro aqui, Carlos Eduardo de Oliveira, parabéns pelo vídeo, muito bem explicado, mas fiquei com uma dúvida, no uso da chave comutadora para duplicar, triplicar e quadruplicar o sinal UHF, não usa, não, 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 ou não causa perda de sinal, ou deixa eu só te falar, a Sky, ela tem uma perdazinha aí, após 80 metros, ela vai dar uma perda, mas assim, um cabo com 80 metros para você, então tem que ser muito longo, então 50 metros, eu coloco 50 metros, que é o ideal, 30, 40, 50 metros. Agora, quando se trata de uma chave, ela pode, você pode colocar 4 cabos com 50 metros, aí ela vai dar perda, porque ela vai dar uma perda aí? Porque ela vai trabalhar sobrecarregada, então pode acontecer dela, ela dá essa, realmente ela dá essa perda, beleza? Então é assim, eu, no meu ponto de vista, um cabo com 20 metros, 10 metros, 15 metros aí, ela vai trabalhar, ela foi feita já pelo engenheiro, o engenheiro fez ela já exatamente para que atendesse as necessidades dessa forma, então, assim, sem problema nenhum, tá bom, Carlos? Se é que eu entendi aqui, tá? Não causa perda, realmente não, ela vai dar normal. Agora, pode acontecer, como eu estou te falando, se você sobrecarregar ela, chave na chave, mais outra chave, mais outra chave, é igual um T em uma tomada, eu digo o T, que é aquelas três saídas de energia lá, que você coloca na tomada aí, você bota T no T, mais outro T, aí liga, geladeira, liga, aí vai sobrecarregar aquilo ali e ele vai pegar fogo. Ok? Beleza, Carlos, um forte abraço aí, meu irmão, é Carlos Eduardo Lima Otaviano, valeu, Carlos, um abraço aí, meu irmão, tudo de bom. Deixa eu ver o que mais vai ser, esse é só o tempo, mas a antena tá e tal, de bengala, você pode regular para cima ou para baixo, não precisa estar, é, realmente a antena, ela tem regulagem, tanto na bengala do LNB, tanto para cima quanto para baixo, e para todos os lados, é a mesma coisa da antena, a antena para cima, para baixo, horizontal e vertical, você vai procurar e vai procurar a melhor forma de você identificar um ótimo sinal. Beleza? João Barros, é, Media Box B4 e tal, ele tá aqui ó, olá amigo, eu instalei o receptor normal, só que alguns canais, como Globo, Band, entre outros poucos, não chegaram o sinal, e outros como SBT, Rede TV, mais alguns, mas alguns pegaram, muito bem, você pode me ajudar? Sim, o problema é o seguinte, aí vai depender da sintonia do satélite, ou do LNB que você tá usando, você pode tá usando no LNB, em uma posição que não está correta, tá posicionando ele só na horizontal, ou só na vertical, por isso que tá dando essa falhazinha aí, mas com certeza ele pega todos os canais aí de boa mesmo, tá bom? Meu amigo Paulo Tomás Leite, valeu Paulo, um forte abraço aí. Sua dica é muito boa, gostei, parabéns, mais um inscrito, se puder me ajudar na divulgação do meu canal. Ô João, João Antenas, ô João, faz o seguinte, campeão, no próximo vídeo que eu fizer aí, aí eu vou falar no seu canal. Agora me manda mais detalhes, eu vou entrar lá, vou me inscrever também, lógico, né, vou me inscrever no seu canal também aí, tá ok? E um forte abraço aí, parabéns a você por se inscrever no nosso canal também aqui, e qualquer coisa, prestando seu amigo, nós estamos juntos aqui, tá meu irmão? Eu e o França aqui, nós estamos pra te ajudar também, não tenha nem dúvida disso, tá bom? Um forte abraço aí meu amigo João Antenas, eu vou lá e vou me inscrever lá e deixar um comentário lá também, tá bom João? Um forte abraço, um beijo no coração meu irmão, tudo de bom. Vamos lá, é... Atenasio Galvão, Atanásio aliás, desculpa, Atanásio, muito bom, show de bola. Parabéns, ganhou mais um inscrito, tutorial bem explicado. É o Atanásio Galvão que tá aqui falando aqui. Oi, bom dia, eu comprei três aparelhos de parabólica e não pega a Globo de jeito nenhum. Pediram para ligar para a Centro, para liberar o canal e não pega de jeito nenhum. Eu sou de Caeté, Minas Gerais. Deixa eu só te falar, meu campeão, Então, Century, ela pega no Brasil inteiro. Century, ela pega no Brasil inteiro. Globo, SBT, Record, Band, ela pega no Brasil inteiro. Ok? Então assim, depende de como tá instalada a sua antena, é aquele velho problema. Você pode ter instalado a antena e ter colocado ela só no lado vertical, horizontal, eu não sei. Tem alguma coisa entre a sua antena e o seu aparelho, mas que pega, pega. Aí não tenha nem dúvida disso. Beleza? Então assim, olha mais, lê mais, se aprofundar, procurar uma pessoa que tenha um bom conhecimento também aí próximo a você aí, tá? Procura um técnico aí, uma pessoa para pegar mais uma dica, se precisar de dica, dá uma ligadinha para a gente aqui, faz uma chamada de vídeo. Então assim, nós estamos aí para te ajudar. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha lá, Nery. Para o vídeo não ficar muito longo, tá gente? Se possível usar um receptor da Sky pré-pago desativado no Star One C2? É impossível. Por quê? Porque todos esses equipamentos são codificados, ok? Eles são codificados Sky. Então é assim, ele já veio com a programação, tá? A programação dele, a codificação dele Sky, tá bom? Tanto ele quanto o aparelhinho. Eles são casados, eles dois. O aparelho junto àquele chipzinho, que é o cartão que vem junto ao equipamento. Beleza? Um forte abraço a todos aí e fica com Deus aí. Um ótimo domingo. Respondi os comentários que eu podia responder aqui e deixar bem claro aí. Gente, nós estamos aqui para ajudar você. Deixa seu comentário, sua pergunta, que com certeza eu te respondo. Tá bom assim? Um forte abraço a todos. Um ótimo dia de domingo aí. Bom demais. Fui. Obrigado, gente. Um beijo no coração de todos. Tá bom?